Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 22 anos. Nesse período, muitas foram as conquistas. Redução da mortalidade infantil e no número de crianças trabalhando, melhorias nas condições de ensino e mais proteção para crianças e adolescentes. Esses avanços e os desafios que o Estatuto ainda tem pela frente foram discutidos em Brasília. Dança, música, expressões regionais que identificam cada pedacinho do país. Cada apresentação vista no palco da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi entendida como uma homenagem, um presente dos participantes de cada estado brasileiro para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa hoje 22 anos. Salete é conselheira tutelar em Porto Alegre e ressaltou a importância dos direitos assegurados pelo ECA. Nós temos muitos avanços na área da educação, da saúde, que crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. Hoje eles são vistos, tem o direito à educação garantido, o direito à saúde. E quando não é possibilitada, não existe essa política pública, ela é deficitária. Existe o conselho tutelar que pode estar requisitando e garantindo esse atendimento para crianças e adolescentes. A ministra Maria do Rosário ressaltou as conquistas dos últimos 22 anos, mas lembrou que o ECA ainda tem muitos desafios pela frente. O Brasil tem um projeto para 10 anos e nesses 10 anos nós queremos erradicar o trabalho infantil, a exploração sexual e assegurar que não tenhamos crianças vivendo nos abrigos, motivado pela condição de pobreza e que as crianças que vão para os abrigos tenham a chance da adoção. Para os jovens que participam da conferência, fica uma certeza, para cobrar os próprios direitos é preciso conhecê-los. O jovem tem que participar, é fundamental isso, ele ir lá e fazer a parte dele, valer mesmo, fazer o necessário que com certeza vai dar certo. Para que a criança e o adolescente tenham o direito à voz, que seja reconhecido não somente nos seus municípios, estado, mas também no Brasil inteiro. Obrigado.